Sim, os tem visão, pistola, porta no corpo Pouco importa, quem for fora, cola, postura no corpo Fechado, com meia, 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 busta meia Pra cair no bungee bungee, o que cês querem ver? Sangue! Devorou pra nua, boa noite pra gerar, velho E aí de novo, aê Só que mano, já vamos matar, um, dois, vamos suprar Porque vai chegar no verso, sempre é improvisado Só que mano, cês tão adaptado Pra mim cê é o imenso jeito e você é o imenso cruz e crucificado Entende que eu faço levada, aqui cês não pega Que sua boca se cala, só que não pode falar Mano, que arrima a sua, seu problema Porque cê tá marcador do seu ar e que marca a testa Olha aqui mano, cê tá falando que eu sou fraco Mas tá ligado mano, aqui é dupla e tá ligado Que não se arrasa no improvisado, mano fica louco Agora você vai sair com os pitocos Tá ligado mano, aqui na improvisação Emerson Cruz, é rap meu irmão e tá ligado A gente vai te matar depois de uma vez E tá ligado, agora eu vou gerar um salve pra vocês Vai apanhar, não sai ileso Não é Emerson Cruz e dá custa muito peso E agora eu vou fazendo e a rima é um batidão Conversa com conexão, bota mal no coração Cê até falou que eu sou crucificado Mas adivinha, hoje é você que vai ser torturado Hoje cê tá todo furado, sangra até a morte Só que gabis, então pode pá Sinceramente eu provo que sua rima é bosta Sabe por que na batalha cê não tá crucificado Crucificado tá ele porque ele te leva nas costas Você até falou que quer deixar ele torturado Mas um século a frente e você em 64 Qual que é a vida? A gente tem que dizer que é fazer uma tortura Te dou aula de literatura Cê até falou que ele me leva nas costas Mas ele não te leva porque sabe que cê é um bosta Só que diferente de você Chego num improviso Ninguém leva nas costas Eu me garanto aqui sozinho Entenda, filhão, que agora eu faço free Só que na batalha eu provo que os dois daqui não é MC Tá ligado, mano? Como você diz que nós não é MC A gente é amigo e procurou evoluir A gente tá mandando rima agora acabando com você Por isso que tá se estressando, pode crer Não pode ir pra, mas filhão não se acomoda Cê é amigo, amizade é só fora da roda Aqui é sério, isso é batalha É fô canalha É fô canalha É, até falou, mas hoje a rima é homicídio Bato atual e também o antes de Cristo Mas é, sem falar o que cê quer Há mil anos atrás eu te matava, né Zé? Há mil anos atrás eu te matava, né Zé? Vai morrer Quero ver, quero ver Zande Dois MC, esse aqui fala demais Esse aqui grita vem aqui e no fim não faz Mas é, cê fala demais Quero ver o proceder, o que cê traz É, o que cê traz Só que sempre acompanho o beat Eu chego na improvisação Só eles de figura no topo combina E aí de vocês falaram que não E desde que eu faço levada Que agora eu vou bater nos dois Só que como de costume na fita Agora eu não deixo pra depois Só que mano, que nóis não fala demais Que agora eu já tô no veneno Não é questão que nóis fala com mais É que nóis é mais E mais com menos dá mais E tem de que eu faço levada As tuas bocas se cala Ó, mano agora eu vou falar pra você Tá ligado demais Aqui é o Emerson Cruze Gabi na vez Tá ligado, mano Agora a gente vai destruir você Pode crer Agora sente o flow Emerson que chegou Aprende aí Se chuchou Tá ligado, mano Aqui a gente vai rimando Vai improvisando E acabando com vocês Mas, meu filhão Essa aqui é a nossa diferença Nesse fim É que na verdade tudo Eu sei quem faz É destruir só com o nóis Só que na rima eu sou Pra construir o clima Só que mano Se mandar interagir Com os dois que eu faço Ah, sei que cê não vai Com o meu palco Ah Não sobrou nenhum pedaço Tem até que falar de topo Mas vai ser de baixo Mas quem sai de cima Cai com força Aí quem tá mais fraco É, cê até tá no topo Mas eu quero ver como Se você vai conseguir subir lá de novo Eu não tô no topo Eu não tô no topo Então pode pá Sabe por que meu mano No verso isso é ineficaz Porque eu vou te explicar Porque eu não tô no topo Nunca ouviu de tapo Quem tá no topo Uma hora cai Entende? Então cê pode pá Porque o Soares faz o R.A.P Sabe por que meu mano Eu não tô no topo Cês merecem tapa Porque na batalha Eu não tô no nível pra manter Nós não merece tapa Meu irmão A gente merece mais Tá no topo Do que você cuzão E tá ligado Vocês é muito fraco Tá ligado Mano Vocês são uma dupla Lá do ralo Aqui a gente vai mandar improvisar E do chão Vocês vão passar Porque a gente pode pá Tá ligado Eu é quebrado E aqui a gente sabe rimar Só que O rap tá correndo Sim E nele eu sempre Sinto a periferia Ou na verdade Tudo a cê fala Merece o topo Só que a diferença De quem fala Ele incorre todo dia Cê sabe Suta Prontando Colhendo E as rimas Tá te batendo Cê até falou de topo Vai bater Então faz o mais De estar no topo Mas tô vendo Que cê tá infeliz O que adianta Tá no topo Quando você não faz O que tem que fazer Você é porco Mano Que eu não sou porco Que agora você foi uma pateta Sabe porquê De poeta do topo É 3.10 O Soares é poeta E cê não pega a fita Aqui Então pode pá Que rimar boa Na batalha eu componho Sabe porquê O figura Não tá construindo Sem sucesso Portiolis Na batalha Construindo um sonho Tá ligado Tá ligado Nem me conhecia Desde que Eu já passei por várias fita Tá ligado Mano Desde que veste Tô rimando Tá na veia Tá correndo Rap Mano Tá ligado Aqui Eu tô te destruindo Mano Olha só sua cara Baixa a cabeça Porque tá Até confronto Com tu Mano Só que Aí nós fez Um apelo Ou na verdade Contruindo Sonho Com os menacos Dinos Só que Com os MC Nós faz pesadelos Agora pode pá Mano Que eu vou fazendo Com o free Mas eu não vou Me redimir Na verdade Suta Não é pesadelo Sonho Acordado Mais aí E aí Escolhem grita alto Quem gostou mais Da dupla Do meu mano Emerson Do meu mano Figura Meia na canela Moleque chabeia Na quebra O acerto